Olá pessoal, esse é o segundo vídeo sobre a linguagem Python relacionada ao mini curso EPM Análises utilizando EPM, no PINs da Elipse Software. Nesse vídeo vamos iniciar direto na parte prática, vendo alguns dos comandos básicos, tipos de dados e um pouco também sobre estruturas de controle. Aqui estruturas de controle no contexto de programação, ok? Nada de PIDs, MPCs, etc. Para tanto, eu vou utilizar o Jupyter Notebook. Para quem não conhece, esta é uma das ferramentas mais utilizadas pelo pessoal que trabalha com análise de dados e a linguagem Python. Um dos principais motivos é a sua facilidade de uso, organização e possibilidade de documentação de todo o processo de análise. Além disso, também pode ser utilizado como uma plataforma para a apresentação dos resultados das análises de uma forma bastante legal e interessante, dinâmica e interativa. Exatamente o recurso que eu vou utilizar agora para a introdução do Python com vocês. Vamos lá? Bom, vamos lá então para o nosso slide 18-2, onde nós paramos no vídeo anterior na linha do mini curso. Vocês têm então aqui, como eu havia comentado, o link já do Jupyter Notebook, desses exemplos já renderizados em HTML, em uma versão flat, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer com versão flat, são células. Nós temos também o Jupyter Notebook, este mesmo, também renderizado, só que aqui na forma de apresentação de slides. E o terceiro é exatamente esse que eu vou utilizar. É na forma de apresentação de slides, porém eu vou executar dentro do slide. Isso aí, não é um slide simples, eu vou executar os comandos do Jupyter Notebook passo a passo aqui com vocês e discutir e falar sobre a linguagem Python. É um recurso super legal. Para isso eu já subi o Jupyter Notebook aqui na minha máquina, o servidor dele, e informando qual é o diretório onde se encontram esses arquivos. Então vamos lá, a hora que eu clico aqui no link, ele já abre aqui no formato flat. Esse é o formato flat que eu comentei com vocês. Esses temas e cores, se vocês acharam legal, interessante como fazer, coloquem aí nos comentários pedindo, Maurício, faz um making of de como fazer apresentações de slides usando o Jupyter Notebook. Aí, dependendo do número de pessoas solicitando, de repente eu faço esse vídeo aí. Mas vamos lá, vamos para a apresentação de slides. Alt R, ele entra no modo de apresentação de slides. Python primeiros passos, barra de espaço, eu passo o slide. Operações elementares, então vamos lá. Aqui nós vamos aprender diversas coisas ao mesmo tempo, tá? Operações elementares é 2, mais 3, menos 1, ele faz essa continha aqui para nós. E eu já estou mostrando para vocês aqui o comando print, ele vai imprimir este resultado na tela. Na linha a seguir, ele vai fazer estas operações, 5 vezes 5, dividido por 2. E aqui, se eu estivesse utilizando o Python 2.7, por exemplo, isso aqui ia ser uma divisão inteira. E aí, no 2.7, se eu quisesse que ele retornasse um valor de ponto incluante, eu teria que fazer 2.0. Para o Python 3 em diante, isto já não precisa mais. Tanto esta quanto esta, vão dar o mesmo resultado no Python 3. Como eu estou usando o Python 3 aqui, vai ser a mesma coisa, bem tranquilo. Na linha a seguir, nós temos uma das primeiras dificuldades que eu encontrei, porque eu sempre trabalhei muito na minha vida, no passado, antes de conhecer o Python, com o Scilab, Matlab e outras ferramentas do gênero. Lá o símbolo de potência é o circunflexo. Aqui é o vezes vezes. Sabendo que é só trocar um pelo outro, bem tranquilo. Inclusive, eu já coloquei essa observação aqui. Notem que o comentário é esse símbolozinho aqui, o sustenido, o pessoal também chama de tralha, alguns mais modernamente chamam de hashtag, o que eu discordo um pouco, mas enfim, cada um dê o nome que quiser para esse joguinho da velha. E aqui embaixo eu já estou fazendo uma operação booleana. True vezes false, qual é o resultado dessa operação? Como é que eu executo no Jupyter Notebook? Shift, Enter. Ele já executa. 2 mais 3, 5 menos 1, 4. 5 vezes 5, 25, dividido por 2, 12,5. Notem que as duas derão o mesmo resultado. Por quê? Porque eu estou utilizando o Python 3. 3 ao quadrado, 9. Verdadeiro vezes falso, falso, 0. Ok? Vamos para o próximo slide. Então esse é o bem básico. Agora vamos ver um pouco das atribuições de valores. Como é que eu atribuo um valor a uma variável? Extremamente simples. A igual a API. Aqui ela já é uma variável do tipo String. Eu posso usar para String tanto aspas simples, como aspas duplas. E se eu fizer A mais B, eu estou somando duas Strings. E aqui vamos imprimir o resultado, P e D. Simples assim. Ok? Vamos para o próximo. Estruturas de dados do tipo Lista. Esta é muito utilizado. As listas em Python são informações colocadas dentro de colchetes e separados por vírgula. As listas podem conter tipos diferentes dentro delas. Eu tenho aqui um inteiro, uma String, um número de ponto pontuante e outro inteiro. Eu já coloco um exemplo com o Type, que informa qual é o tipo daquela variável. E aqui nós vamos ver uma outra coisa, que é como acessar os elementos de uma lista. Então para acessar um elemento, eu coloco o colchetes e o índice da posição desse elemento dentro da lista. Assim como no C++ e no C, estes índices iniciam sempre em 0 e não em 1. Ok? Prestem atenção em relação a isso. Então, imprima qual é o tipo do elemento na posição 0. 23. Ele é um tipo inteiro. Mesma coisa para cada posição 1, que é um String, e ali dá 2, que é um float. Então se eu der Shift e Enter, está lá. É do tipo inteiro, String e float. Não se preocupem com esse Class aqui, que nós vamos ver logo adiante um pouquinho sobre orientação objeto e as classes em Python. Mas basicamente tudo em Python, mesmo os tipos permitidos, também são classes. Vamos lá. Estrutura de dados do tipo tupla. Em geral, ela não é muito utilizada, mas é interessante vocês saberem como funciona. Então a dupla, diferentemente de uma lista, ela é colocada entre parênteses e não entre colchetes. E outra coisa que é interessante, essa dupla tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então ele sempre vai guardar estes 4 elementos, como se fosse um par ordenado XY. E essa vai ser uma estrutura fixa dela. Para imprimir, agora vamos ver uma outra coisa bem legal aqui, que é o comando Format. Format é um método da String. Então aqui eu tenho uma String que eu quero imprimir, e eu coloquei aqui um abre e fecha chaves, que ele vai pegar tudo que eu botar em Format aqui na ordem e vai mostrar. Lembrando aqui que eu estou colocando o E, que é essa variável que eu atribuí o valor aqui em cima, na posição 2, 0, 1, 2. Então ele vai imprimir aqui, neste lugarzinho aqui depois dos dois pontos, o número 23.1234. Aqui assim, o valor na terceira posição, que é o mesmo valorzinho aquele, só que agora eu estou formatando ele com duas casas decimais. Então quando eu quiser imprimir um resultado só mostrando duas casas, eu posso utilizar isso daqui. E na posição 1, a segundo valor que eu vou botar aqui no Format, ele está usando três casas decimais. Ok? Quem é a posição 0 é o Format primeiro elemento, quem é a posição 1 é o Format segundo elemento. Vamos lá, Shift e Enter. Está lá. Então o número 23.1234, 23.12, mostrando só duas casas, e o último elemento, 24.123, mostrando três casas decimais. São exemplos bem básicos e está aqui à disposição de vocês para consultas e referências rápidas quando vocês tiverem dúvida de como trabalhar com listas, como fazer print, como formatar os números na hora de apresentar na tela. Vamos lá. Estruturas de dados tipo dicionário. Essa estrutura é bastante utilizada, nós vamos ver, principalmente na EPM Web API, nós vamos utilizar muito essa estrutura de dados. Basicamente, ela é uma estrutura do tipo chave-valor, e ela é colocada entre chaves, e aqui no caso eu tenho uma String, que se chama CDEF, com o valor 23. Uma outra String, que se chama ABCDE, com o valor 31, e outra String BCDE, com o valor 32. Na hora de imprimir, como é que eu vou fazer chaves, e aqui eu estou imprimindo, então, da minha variável F, só as chaves, keys. Se eu quiser imprimir só os valores, eu coloco lá .values, então eu vou imprimir só os valores dessa minha variável. E se por acaso eu quiser pegar o valor do BCDE, que é este daqui, eu passo F, abre colchetes, similar às listas, a anotação, só que ao invés de passar um índice, eu vou passar o nome da chave, cujo valor é 32, que é exatamente o que eu quero, e é este aqui. SHIFT e ENTER, está lá, o valor BCDE é 32, os valores estão aqui, e as chaves estão aqui em cima, ok? Bom, agora nós vamos para um tipo definido do usuário, que é a tal da CLASSIC, aquilo que eu havia comentado. Então, para quem nunca ouviu falar de orientação a objeto em programação, basicamente isso aqui é um tipo, assim como aquele tipo inteiro, float, string, só que esse tipo é definido pelo usuário, eu posso criar um tipo, e esse tipo é um tipo bastante rico, ele pode não só ter atributos, números, informações e valores, mas ele também pode ter métodos, método é uma função que vai executar alguma tarefa. É amplamente utilizado essas classes dentro da EPM Web API, que nós vamos ver diversos exemplos mais adiante. Então, para vocês saberem aquilo que vocês vão estar usando posteriormente, são classes definidas em linguagem Python. Vamos ver aqui um exemplo de uma classe. Como é que eu defino uma classe? Como é que eu crio uma classe no meu ambiente de trabalho Python? Eu uso essa palavrinha reservada CLASS e digo o nome da minha classe, quadrado, e coloco dois pontos. quadrados, e aí eu descrevo a minha classe. Notem uma coisa aqui já, nas linguagens de C++, Java, eles costumam usar as chaves como delimitador de blocos de código. No Python, isso aqui foi outra dificuldade inicial que eu tive, mas é bem tranquilo, o Python trabalha com tabs. quadrados, na verdade o ideal é trabalhar com espaços, então tudo que tiver entre um, dois, três, quatro espaços, que é o padrão do Python, faz parte deste bloco de código que é a definição da minha classe quadrada. Então notem que está todo mundo alinhadinho aqui assim. Então eu sei que tudo que foi colocado quatro espaços à direita daqui, faz parte dessa declaração. é legal que pelo menos o código já fica bonitinho e organizado. Outro conceito que é muito interessante e as APIs do EPM e lá no EPM Processo nós utilizamos direto isso, é essas três aspas colocadas aqui, antes e depois no final, que vem logo depois de uma declaração de classe ou de uma função. isso em Python se chama DocString, é a String de documentação, no caso aqui, da classe. Nós vamos ver aqui que na função segue o mesmo exemplo. Então, por exemplo, se eu digitar lá no Python Help o nome da minha classe, da minha função, ele vai imprimir na tela exatamente essa DocString. Nós utilizamos este recurso lá no Dataset Análises, na parte de plugins, nós vamos ver isso aí mais adiante, e também lá no EPM Processo como Help dos métodos que nós vamos poder utilizar e botar para rodar de maneira automatizada. Mas não se preocupe que lá eu vou retomar essas questões de DocString de novo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo uma variável do tipo lado, inicializando ela com o valor zero. E aí, em Python, ele tem uma funçãozinha reservada que se chama underline, underline, init, underline, underline. Então o pessoal também costuma chamar isso aqui de underscore. Então eu tenho uma função, underscore init, que é a função de inicialização. Então toda vez que eu inicializar uma variável do tipo quadrado, ele vai executar, vai chamar exatamente esta função init. E aqui vocês já estão aprendendo também como é que eu declaro uma função. Eu coloco def, o nome da minha função, abre parênteses os argumentos separados por vírgula, eventualmente eu já coloco um valor padrão para os meus argumentos, dois pontos. Notem que eu tenho uma indentação aqui de quatro espaços em relação à declaração da minha função. 1, 2, 3, 4, ok? Por quê? Porque este bloco de código faz parte dessa função, que por sua vez faz parte da definição da minha classe quadrada. Estou passando bem rápido, mas o vídeo está gravado, vocês podem voltar n vezes, e tem muito mais documentação, vídeos e material na internet sobre isso, se vocês quiserem se aprofundar. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, como eu estou fazendo uma definição de uma classe, eu sempre preciso passar para uma função que vai ser um método desta classe, método nada mais é do que uma função que pertence à classe, eu sempre tenho que passar este parâmetro sel. Esse parâmetro sel, ele corresponde, para quem programa em C++, ele lembra o thus, que é um ponteiro que referencia a própria função. No caso aqui, não se preocupe com essa terminologia, ponteiro, o que for, que é um método, mas simplesmente utilizem sel sempre quando forem definir um método para essa classe. E aí aqui, quando eu quiser acessar um atributo da minha classe, eu coloco sel. o nome do meu atributo. Lado. Lado é uma variável interna que pertence ao meu quadrado. Para quem nunca viu programação orientada a objetos, vai ficar bem claro logo a seguir no exemplo. Para quem já viu, acho que é bem trivial isso. Então eu atribuo o tamanho, que é o valor que eu passei aqui, para a minha variável lado. Se eu declarar uma variável lá, quando eu estiver utilizando o quadrado e não passar nenhum valor, ele vai usar o valor padrão 1. Nessa minha classe quadrado, eu também defino uma função que eu chamei de área, é um método, e notem que ele não recebe nenhum argumento, mas mesmo assim eu preciso passar o sel justamente porque esta área é uma função que é um método da minha classe quadrada. Ok? E o que essa função faz? Ela retorna a fórmula da área do quadrado. Lado ao quadrado. Lado. Como é que eu acesso o lado que eu armazenei dentro do meu objeto quadrado? Usando sel.lado. Para quem já tem noção de programação orientada a objetos, a notação é a mesma que é utilizada em outras linguagens. se eu digitar, então, aqui eu fiz a declaração da minha classe, ok? Notem que aqui eu já não tenho mais aquela indentação, então aqui embaixo já é código que eu vou executar na sequência. Então eu estou executando este bloco de código que primeiro vai declarar esta classe no meu espaço de trabalho, na sequência eu vou fazer o help quadrado. Quando eu digito o help quadrado, o quadrado passou a existir no meu espaço de trabalho assim que ele executou este bloco. O help quadrado vai fazer o que? Ele vai imprimir exatamente isso aqui na tela. Na sequência eu vou criar um objeto do tipo quadrado com lado igual a 3.5 unidades de medida. Então como é que eu faço isso? Eu digito quadrado, abre parênteses, 3.5. Ele vai atribuir este valor 3.5 àquela minha variável do meu objeto quadrado, que se chama lado, que eu acesso usando o céu. E depois eu simplesmente imprimo aqui a área do quadrado, como minha variável g ponto área, que é exatamente este meu método aqui. Então quando eu quiser acessar atributos e métodos de um objeto criado por mim, no caso quadrado, é só usar o ponto área. Se eu quisesse ver o lado, eu colocaria ponto lado. do quadrado, bem tranquilo, né?! Shift e Enter. Aqui então ele imprimiu o help e aí ele botou exatamente aqui a docStream e a área do quadrado, que é esse print aqui, 12.5, ok?! Talvez vocês não venham a criar classes em Python, eventualmente, nas análises de vocês, mas a maioria das APIs utiliza exatamente este recurso. E para vocês trabalharem com ele da melhor forma possível, é importante que vocês saibam como é que eu acesso o método da minha classe, como é que eu acesso os seus atributos, como é que eu vejo o help dela, ok?! Vamos lá, tipo Datetime, em geral, nos cursos de Python, as pessoas nem chegam a falar de Datetime, mas para nós que vamos trabalhar com análise de dados de processo, séries temporais, esse tipo é fundamental. Bom, o Datetime, quando eu rodo o console Python, ele não está disponível direto no meu ambiente de trabalho, mas ele é uma biblioteca já build-in, que vem junto com o Python, e eu faço o import dela usando o comando import e é só fazer import Datetime, eu não preciso instalar o módulo Datetime no Python, ele já vem com o Python. Quando eu faço o import do Datetime, essa biblioteca, eu tenho dentro dela um monte de classes que eu vou poder utilizar, então é uma biblioteca bastante grande. uma dessas classes que está definida dentro dessa biblioteca se chama exatamente Datetime, tem o mesmo nome, e classe nós já vimos anteriormente o que é. Então para eu poder utilizar essa classe Datetime do módulo Datetime que eu importei, eu preciso botar Datetime, do namespace Datetime, ponto, o nome da minha classe. Datetime, essa classe recebe como argumentos o ano, o mês, o dia, a hora, minuto, segundo, milissegundo. Como eu não passei nada além do dia, ele coloca tudo zero para hora, minuto, segundo, milissegundo. Datetime, então aqui eu estou criando uma variável do tipo Datetime, do dia 1º de maio de 2016. Aqui eu estou criando uma outra variável do tipo Datetime e a minha classe Datetime tem um método que se chama Today. Então aqui eu estou pegando exatamente a data hora de agora e armazenando aqui. E uma outra operação que é bem interessante é o Delta entre data horas, então o Delta, se eu fizer Today menos este 1º de maio de 2016, ele vai me dar este Delta de tempo, e esse Delta não é um objeto do tipo Datetime, ele é um objeto do tipo TimeDelta. Essa biblioteca é uma biblioteca bastante poderosa para a gente poder trabalhar com séries temporais. e aqui então eu imprimo a saída já formatada do jeito que eu quero, no dia, mês e ano, hora, minuto e segundo. No Today, agora, e também vou colocar aqui agora o Today menos aquele primeiro igual ao resultado, o Delta. Então notem que eu coloco posição zero é o argumento zero, posição um é o argumento um, posição dois é o terceiro argumento, que é o Delta que eu calculei aqui, SHIFT, ENTER. Então, formatando a saída de uma forma bonitinha para nós brasileiros, 17 de junho de 2020, às 11h25, exatamente agora, quando eu estou gravando esse vídeo. A diferença de agora com 1º de maio de 2016 à meia-noite é exatamente este resultado aqui. 1.508 dias e 11h25min, 26 segundos, ok? Nós vamos utilizar bastante essa biblioteca, vocês vão encher o saco de tanto trabalhar com ela, e vocês vão acabar decorando e aprendendo tudo isso, vai ficar bem tranquilo nos exercícios mais adiante. Estruturas de controle. Bom, nós já vimos os tipos de dados básicos que nós vamos acabar utilizando, seja diretamente nas nossas análises, ou indiretamente através de alguma API, principalmente dessas classes que nós vimos ali. As estruturas de controle é que vão permitir com que nós definamos qual vai ser o fluxo de processamento das nossas análises. Então, a primeira mais simples e básica é o IF, o ELIF e o ELSE. Executar um determinado processamento, caso seja verificada uma determinada condição. Então, aqui eu já estou usando o comando INPUT, esse INPUT eu vou pedir que o usuário digite um valor entre 0 e 5, 0 inclusive, 5 exclusivo. Vou transformar em inteiro o valor, caso a criatura digite um 6.7, alguma coisa assim. Então eu faço um cat para inteiro e armazeno essa minha variável, e eu verifico. Se essa minha variável é menor que 0, notem aqui de novo aquela questão. O meu bloco condicional, eu não preciso colocar parênteses aqui, ele inicia logo após os dois pontos e ele tem o 1, 2, 3, 4 espaços. Então, tudo que tiver 4 espaços indentados a partir da minha declaração do IF, que termina aqui nos dois pontos, é o que ele vai processar. E aqui tem uma outra coisa legal, que a partir do Python 3 também já passa a estar disponível, que é a tal da fString. Não se preocupem, isso é meio mágico mesmo no Python, no caso de eu colocar um f aqui na frente da minha string. Esse fString faz com que eu não precise utilizar aquele format que eu utilizei nos exemplos anteriores. Eu posso, por exemplo, botar direto aqui na string que eu quero imprimir a variável, o A. E aí ele vai interpretar que esse A não é uma string para imprimir, e sim o valor da variável A, colocando ela entre chaves. Ok? É uma anotação da fString que tem a partir do Python 3. Olha só que legal isso aqui vai ficar! Fica bem mais fácil e simples de utilizar, fica menos verboso do que o format. Então, se a variável IA for menor que zero, ele vai imprimir o número que a pessoa digitou, é menor que zero. E o IF, então, se não for aquela condição anterior, verifica se esta condição vai ser satisfeita. Notem aqui que eu já estou utilizando o AND, então, diferentemente de algumas linguagens que a gente usa o símbolo e comercial, ou dois es comerciais, aqui eu uso literalmente AND, assim como OR, eu simplesmente escrevo OR. Então aqui eu verifico se a minha variável é maior ou igual a zero e menor do que 5, intervalo aberto aqui assim, ok? O resultado ele vai imprimir aqui, caso contrário, não for nenhuma dessas duas e for essa daqui se verificar, ou seja, exatamente igual a 5, eu vou dizer, atenção, intervalo aberto em 5. E se não for nenhuma dessas condições satisfeitas, ele vai dizer que o número A é maior do que 5, ok? Então vamos executar aqui, olha, o INPUT pediu para eu digitar um número aqui, então eu vou digitar aqui o número 3 e ENTER. O número 3 pertence ao intervalo. Uma das coisas que é bastante comum nas análises é nós precisarmos executar algum procedimento diversas vezes, de maneira iterativa. Cálculo numérico, para quem lembrar, tem muito disso. E para isso nós temos o comando FOR. Nas outras linguagens, tipo C++, Java, por exemplo, o laço FOR, ele tem uma variávelzinha lá dentro dele, na declaração, que ela vai incrementando, mudando o seu valor e eu utilizo isto no meu bloco de código do laço. No caso do Python, ele trabalha com um conceito mais moderno de iterador. Então ele vai operar direto em cima de uma lista ou em cima de qualquer outro objeto Python que eu tenha diversos elementos dentro. Então, por exemplo, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, eu defino uma lista, lista 1, que ela tem esses elementos A, B, C e D. A sintaxe do laço FOR é FOR letra, é uma variável que eu criei de interação, em lista. Quem é a lista? É essa lista que eu declarei aqui em cima, dois pontos e ENTER. Novamente aqui, eu dou os meus, um, dois, três, quatro espaços, bloco correspondente ao FOR. E eu vou imprimir a minha variável letra. Diferentemente das outras linguagens, ele não é o índice, ele é o próprio valor na lista. Então, desta lista, ele vai pegar o valor A, na segunda vez ele vai ser o valor B, na terceira vez a letra vai ser o valor C e na última, quarta vez, ele vai ser o valor D. Então se eu executar aqui, ele vai imprimir ali, A, B, C e D. Bastante simples, é bem mais natural e intuitivo para o ser humano. Para quem nunca trabalhou com programação, vai ser bastante natural e óbvio. Para quem já trabalhou com alguma outra linguagem, tem outra experiência, talvez sinta um pouco nessa etapa inicial. A não ser quem já trabalhou com iteradores em outras linguagens. Uma outra forma de eu poder utilizar isso e aí, então, criar esses elementos é eu utilizar, então, o comando range. O comando range é um comando buildin do Python e, no caso aqui, da lista anterior, eu estou executando o comando len. Lens vem de length, de comprimento. Então eu estou pegando aqui o comprimento da lista e, neste comprimento da lista, eu estou criando um vetorzinho do range, que vai criar um vetor 0, 1, 2, 3, até o comprimento da lista. E aí este vetor criado pelo range, ele vai atribuir para minha variável i cada vez que ele faz o laço da interação. E aqui embaixo eu estou imprimindo, então, a letra que eu estou pegando da lista, ou seja, o índice e a posição, a posição que eu estou passando aqui nesse argumento. Então assim é muito mais parecido com as linguagens de programação em geral. Tem outras facilidades em Python quando eu preciso ter o índice de uma variável, mas não vem o caso agora. Mais adiante a gente pode falar sobre isso. Shift-Enter, está lá. Então a letra A está na posição 0, a letra B está na posição 1 e assim sucessivamente. Então ele é bastante simples o laço FOR. No Python ainda posso ter um FOR condicional, tem bastante recurso ainda esse comando, mas também não vem ao caso a gente entrar nesses detalhes mais complexos agora. Vamos ficar bem no básico mesmo. Um recurso bem legal que tem no Python relacionado ao laço FOR é eu poder criar uma lista já utilizando esse laço aqui dentro. Então por exemplo, se eu coloco entre colchetes, este comando aqui assim é o que? FOR letra, como a gente fez antes, IN e aí aqui eu estou passando uma String. Uma String é o que? É uma lista de caracteres. Então eu vou para cada interação do laço, ele vai pegar o F, o G, o H, o I e o J e vai jogar na letra. Mas essa letra aqui, olha, ela está dentro de colchetes. Então ele vai gerar uma lista separada com cada um desses elementos dessa MinString. Então eu vou imprimir aqui a lista 2, que é essa lista que eu vou gerar aqui assim, e vou botar o comando type do lista 2 só para vocês verem que ele é um tipo lista efetivamente. Então essa é uma forma bastante fácil e muito utilizada na linguagem Python para eu criar listas em uma linha de comando só, de maneira bem simples e rápida. Então está ali, F, G, H, como eu comentei, cada vez que ele executou o laço ele pegou um desses argumentos, jogou para variável letra, como está dentro da lista ele criou uma lista aqui. Tanto é que o type de list 2 é o tipo list. Um outro comando também utilizado bastante é o while, e aí é bastante simples a utilização dele. Enquanto a minha variável a for diferente de zero, aí eu inicializo ela aqui como 1, eu vou então usar o comando que o usuário vai entrar, através do comando input, e eu vou avaliar esse comando. Se for igual a 99999, então que é o meu número mágico, ele vai cair fora do laço. Eu vou dar um break, e o break cai fora. Se for igual a zero, eu vou dizer, ó, essa é a saída normal, zero digitado saindo. E se for qualquer outro número, ele simplesmente, ó, o número é diferente de zero, e ele vai ficar executando este laço de maneira indefinida. Atenção, novatos! E mesmo quem não é tão novato assim, é muito comum a gente esquecer de dar uma forma, uma condição de saída de um laço desses. E aí o programa pode ficar realmente parado, executando ali para sempre, até eu desligar o computador, ou dar um Ctrl C e interromper o programa de alguma maneira. Então fiquem atentos a isso, é bem comum encontrar bugs desse tipo aqui. Notando de novo aqui que, assim como o if, o for, todos os comandos, nós temos a declaração dele, os dois pontos. Aí eu tenho um, dois, três, quatro, aí vem todo o meu bloco for. Na sequência eu tenho o meu if, mais um, dois, três, quatro, aí vem o bloco do if, o outro if, o else... É bastante trivial a partir do momento que vocês começam a utilizar essa linguagem, não tem mais muito mistério. Agora o negócio é vocês praticarem bastante o uso do Python. Então Shift Enter e ele vai me perguntar, digite zero para encerrar ou qualquer outro número. Se eu digitar qualquer outro número, ele vai dizer, ó, o número é diferente de zero, digite zero. Eu não vou digitar zero, eu vou sair pelo número mágico, 999. Ó, número mágico encerrando, legal? Bom, visualizando o conteúdo da área de trabalho ou de classes utilizando o comando dir. Tudo que eu tiver dentro da minha área de trabalho eu consigo acessar, saber o que está ali disponível para o meu uso usando o comando dir. Eu estou nesse ambiente de trabalho que a gente vem executando já há um tempo. Se eu digitar Shift Enter, ele aparece todas as variáveis que a gente vinha executando até então. Vamos seguir. Uma coisa que é muito utilizada no comando dir é saber quais são as funções, os métodos que uma determinada classe tem disponível. Então, ou a gente busca na documentação essas informações, documentação de uma API, como tem na EPM Web API, lá no GitHub da Ellipse Software. Ou no caso aqui, por exemplo, do quadrado, que é exatamente aquela classe que nós havíamos criado anteriormente. Se eu disser dir quadrado e der Enter, Shift Enter, ele vai me mostrar o que eu tenho lá dentro. A área do quadrado e o lado do quadrado. O atributo e o método do meu objeto do tipo quadrado. Além de um monte de outras coisas, como a função do underscore-nit, que nós tínhamos visto. E outras como a doc, underscore-doc e várias outras que são específicas das classes em Python. Então, aqui, vamos lá para a parte de carregando módulos. Nós já vimos lá no início, quando a gente começou a falar de Python, como carregar o módulo. Nosso primeiro módulo foi o Import C3, lembram? Zen do Python. Lá a gente colocou Import e o nome do módulo. Para utilizar, nós colocamos o nome do módulo, para definir o namespace de onde estão as nossas funções e classes, ponto, a nossa função ou classe pertencente àquele módulo. Essa é a forma mais padrão de utilizar. Porém, eu posso dar um apelido. Imagine que eu tenho um nome de módulo bastante grande. Então, é muito comum as pessoas definirem um apelido utilizando o comando S. Então, eu posso botar aqui Import, nome do módulo, S, um apelido para ele. Este apelido que eu dei aqui neste exemplo, em vez de eu precisar digitar o nome do módulo, como eu dei um apelido, eu vou colocar o apelido, ponto, função. A maioria dos casos em Python, a gente acaba utilizando desta forma, usando o apelido. Por exemplo, NumPy, o módulo da NumPy que nós falamos anteriormente, o apelido é NP. Pode usar o apelido que vocês quiserem, podem dar o apelido que vocês quiserem. NP é bastante utilizado pela comunidade Python, principalmente de análise. Se vocês desenvolverem algum código, colocarem no GitHub e forem compartilhar, as pessoas já sabem que aquela função pertence ao NumPy, ao módulo NumPy, que NP é NumPy. Se vocês inventaram de vocês, é provável que vocês recebam um xingão de alguém dizendo Puxa, segue o padrão, fica mais fácil! É mais uma convenção do que um padrão rigoroso definido, ok? A outra forma de importar, não recomendo, em absoluto, é esta daqui. Se eu botar aqui assim, FROM, nome do módulo, import asterisco. Sim, vocês devem imaginar que o asterisco é o caractere Coringa e ele vai importar tudo! Tudo o quê? Tudo o que tem dentro daquele módulo! E aí eu posso digitar direto ali, função. Pessoal da engenharia, eu sei que vai ficar muito tentado a fazer isso, mas para evitar problemas de conflitos de nomes duplicados, utilizem o Namespace e o apelido pode ser bem curtinho, vão por mim! Usem sempre que possível o Namespace! Alguns módulos são extremamente grandes, como por exemplo a Matplotlib, ela tem vários submódulos, a organização de diretórios delas e quem tiver interesse pode pesquisar depois como se organizam os módulos em Python. A Matplotlib tem vários submódulos como se fosse uma árvore de diretórios. E se eu quiser usar apenas um submódulo, lá da Matplotlib, por exemplo, eu posso usar este último comando, e é bastante comum isso. É usar FROM, nome do módulo, import, nome do submódulo que eu quero utilizar. E aí, a função correspondente ao submódulo que eu quiser utilizar, eu tenho que botar o Namespace do submódulo, que é aquele que eu importei. Nome, submódulo, ponto, a função. A Matplotlib é bastante comum nós utilizarmos isso por conta do Pyplot, que é uma das ferramentas que nós mais utilizamos para fazer gráficos em análise de dados de processo. Então, é muito comum eu botar lá FROM, Matplotlib, import o Pyplot as PLT. Ou seja, além de importar o submódulo, eu posso dar um apelido para esse submódulo que vai facilitar bastante a nossa vida. Aqui tem um exemplo bastante simples, que é o import numpy as NP, como eu havia comentado, e import matplotlib.pyplot as PLT. Aqui no caso do Jupyter Notebook, ele tem um comando mágico, que é o percentil matplotlib inline, que significa que quando eu executar alguma plot aqui, para gerar algum gráfico, ele automaticamente vai mostrar este plot aqui assim na tela. Nós vamos tratar mais sobre a matplotlib mais adiante. Por hora é suficiente saber que esse matplotlib inline é só uma palavra mágica do Jupyter Notebook para plotar nesse próprio espaço aqui do Jupyter. Então vamos executar essa célula, SHIFT-ENTER. Ele importou o numpy, importou a Pyplot. Eu já usei aquele comando mágico para ele fazer o gráfico aqui mesmo nesse espaço. E aqui vem o exemplo da paróbola. Eu dei o apelido PLT para a minha Pyplot. Ela tem, eu posso definir um estilo para ela, tem vários estilos pré-definidos. Se vocês quiserem, vocês podem criar os estilos de vocês. Eu estou usando o estilo ggplot, que eu acho mais bonito que o estilo padrão da matplotlib. Eu estou usando o método arrange, é parecido com o range, porém ele é do numpy para criar um array, um range de array da numpy. e aqui ele vai criar um vetor de menos 10 a 10. Então a função arrange é inclusive o primeiro e exclusivo o último. E aí aqui eu faço o quê? Eu faço o cálculo da minha parábola. x², que é esse vetor, menos 5 vezes x, mais 6. E aqui no caso do Python, como x é um vetor, ele vai avaliar elemento a elemento. Ele não vai fazer um vetor ao quadrado, ele é inteligente o suficiente para tratar isso aqui como um vetor elemento a elemento. E aí eu faço o plot do x e do y. Eu também posso definir os limites do meu plot. Eu posso também utilizar a função polinomial da classe polinomial do próprio numpy para tentar criar um polinômio a partir desses parâmetros aqui que eu passei. E aí aqui eu estou pedindo para calcular o lugar das raízes, no caso aqui eu estou pedindo para calcular as raízes desse meu polinômio através do método roots, desse polinômio que eu criei na linha de cima. Esse polinômio é exatamente essa minha parábola aqui, x² menos 5x mais 6. Então SHIFT ENTER. Está ali as minhas raízes 2 e 3. E aqui é o meu gráfico utilizando o Pyplot da Matplotlib com o estilo GGplot. Nós vamos fazer bastante exemplos, aumentar o tamanho do gráfico, mexer em legenda, colocar anotações... Não se preocupe que isso aí vai ficar bem tranquilo depois com a prática, ok? E era isso pessoal, fim dos exemplos. Vamos lá para o final. Então pessoal, eu sei que foi bastante longo estes exemplos aí, mas a ideia é que ele fique como um guia único de referência básica de Python. Então aqui na descrição eu tenho todos os itens, o comando FOR, o comando IF, sobre listas, dicionários... Então vocês podem direto clicar ali e ele vai pular para aquela parte do vídeo de interesse de vocês, ok? Neste vídeo apresentamos uma breve introdução à linguagem Python. Recomendo que baixem lá no GitHub esta apresentação e executem aí na casa de vocês estes mesmos arquivos. Eles estão no folder JupyterNB. O link está aqui embaixo na descrição. No próximo vídeo veremos algumas das ferramentas mais utilizadas para as análises e retomaremos algumas das questões sobre os módulos Python. Pois é exatamente isso que vamos precisar mais adiante para facilitar a nossa vida de analistas. Nós vamos criar os nossos próprios módulos para uso no nosso dia a dia, inclusive nos ambientes integrados à linguagem Python que o EPM oferece. Mas isso aí é uma outra história. Um abração e até a próxima. Tchau. Tchau.